Eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa do capirota Pé de tomate invertido Pra dar tomate pra vocês comerem invertido Muito, você que é religioso Não veja esse vídeo Você vai precisar de uma garrafa pet Preferência de cor verde, um pouco mais escura Tiver aquelas com proteção escura é bom Pra raiz ficar bem protegida Um pouquinho de terra fértil Merda, estrume de minhoca ou de gado E uma mudinha de tomate Então o que a gente vai fazer Arrancar a mudinha de tomate Um pouco com raiz E um pouco com terra Tira um pouco o excesso da terra Não acredito que eu tô vendo isso Isso E aí eu venho aqui Você tem que tá aqui vendo pra tá gravando o cara que é o cameramento Ó Tomate de cabeça pra baixo vai vir pra cá com cuidado pra não quebrar as folhas Eu puxo com delicadeza e empurro com outra delicadeza Aí eu vou desse aqui Detalhe pessoal, você tem que colocar a terra bem fofinha Pra não amassar a raiz da planta Então coloca uma terra bem fofa com um pouquinho de carvão amassado Aqui Depois um pouquinho de estrume de boi Merda pra quem não conhece É bosta mesmo, foi popularmente conhecido O cocô da vaca Coloca até aqui Pra não pesar muito E não focar um pouco a raiz Eu deixo só assim Venho aqui Molho A terra automaticamente com a gravidade Com o peso da água Vai descer e cumprir um pouquinho mais a raiz Por isso que é importante não colocar muita terra de nisso Depois de uma semana Eu posso colocar até aqui De terra E nunca aperte pra não focar a raiz Beleza? Daqui a alguns meses eu vou mostrar como ficou o nosso pé de tomate Show? Deixa um likezinho aí Olha